Leandro, quando a gente olha também do que foi estabelecido até agora, é importante lembrar que além do processo e do simbolismo que ela tem, nós tínhamos dentro do rito a importância de que outras nações fossem avisadas de um modo prioritário, porque nós temos, tínhamos a rainha, agora de fato temos um outro movimento com o rei Charles, de ela, a presença, ainda sendo definida como chefe de estado. Perfeitamente, na chamada comunidade britânica de nações ou Commonwealth, a rainha ainda é o chefe de estado dessa comunidade, desses países. O Canadá é um exemplo que você citou, onde a chefia de governo pertence ao Trudeau, ele é o chefe de governo representante ali do parlamento, mas a chefia de estado pertencia à rainha Elizabeth, e assim, obviamente, no Reino Unido e em todos os outros países da comunidade britânica de nações. É um regime diferente, é um parlamentarismo diferente do que a gente encontra aqui, por exemplo, no Brasil, onde chefe de estado e chefe de governo são duas figuras que se concentram na mesma pessoa, no caso, o presidente da república. Leandro, durante esse tempo todo, nós vimos a rainha, inclusive na visita que ela teve aqui ao Brasil e também como foi lida essa vinda, de uma figura que criava uma amizade com esses países. E dentro de um movimento geopolítico internacional, nós sabemos que a rainha precisou balizar esse movimento, inclusive com cada pessoa que assumia o cargo de primeiro-ministro. Quando nós passamos por esse processo, nós temos figuras que são lendárias, que passa ali o primeiro que ela recebe é a Churchill, passou por Margaret Thatcher, e a última que ela conheceu na última terça-feira, depois da eleição na segunda-feira, Alice Trust. Nós temos esse balizamento sendo realizado por ela nesse movimento internacional de uma maneira muito primorosa. Com certeza, né? Além do carisma que ela mesmo detinha ali dentre os britânicos, ela também tinha essa característica importante de exercer a realeza, a monarquia da maneira como deve ser feita, quer dizer, de maneira equidistante com relação a quaisquer ideologias. Então, desde o conservador Winston Churchill, passando pela liberal Margaret Thatcher, chegando a primeiros ministros trabalhistas também, como o Tony Blair ali, e chegando até Alice Trust, agora que é a terceira primeira-ministra mulher, então aí um simbolismo importante também para uma monarca que desempenhou o trono durante 70 anos. Ela tinha essa característica de dialogar com diversos atores, seja eles quais forem, seja a origem que tivessem, e isso é uma característica muito importante, sem dúvida nenhuma, uma habilidade grande que a rainha tinha, e que a gente vai precisar observar se o filho dela, agora o rei Charles III, vai deter o mesmo carisma e a mesma habilidade. Leandro, quando a gente olha para os movimentos políticos que foram realizados, como no caso do Brexit e também tantos outros, onde a rainha precisou, de fato, entender o que acontecia e gerar uma opinião em cima daquilo, nós mostramos aqui ao longo dessa cobertura o papel que era estabelecido e designado na história para a rainha Elizabeth II e também esse, não esse confronto, mas um outro modo, um outro lado sendo realizado pelo movimento político. De fato, quando a gente fala desse balizamento realizado por ela, ela, inclusive, entender, talvez, que as ideias poderiam ser divergentes, saindo da coroa, mas precisava encontrar um receptor no lado político para que não houvesse qualquer tipo de atrito, isso, obviamente, alteraria a imagem do Reino Unido. Perfeitamente, Rafael. A rainha, ela reinava, mas ela não governava, então, toda essa maquinação política, todas essas dissensões no campo político ficavam à carga dos primeiros ministros, dos partidos representados no parlamento. cabia, cabe à rainha, cabe à coroa, cabia à Elizabeth II e caberá à Charles III agora, representar a estabilidade da nação e isso ela fazia muito bem, né? Quer dizer, desempenhar esse papel quase que institucional do que pensa a coroa, do que pensa o Reino Unido, para além das questões menores da discussão política. E isso é fundamental para que haja uma estabilidade e é essa pedra de estabilidade, é essa pedra angular que o Reino Unido perde hoje, sem dúvida nenhuma, uma perda importante. Vou fisgar essa definição muito boa que você trouxe, Tendro, em relação a essa pedra, essa imagem importante, esse termo, inclusive, hoje foi usado durante o discurso de Lestruss, mostrando a figura da rainha como uma pedra de formação da imagem do Reino Unido. Como você consegue avaliar o que pode acontecer? Não dá para a gente prever o que vai acontecer, mas em relação aos movimentos que já são lidos nesse momento, dentro da comunidade internacional, há de fato uma mudança nessa imagem, ou imagino que cada líder vai esperar como o novo rei Charles vai se comportar agora com essa habilidade, ele que tem uma visão ali um pouco mais moderna e disse isso em alguns discursos, que como o rei gostaria de colocar isso adiante. É, preciso aguardar, Rafael, sem dúvida nenhuma, o que vem por aí, porque a gente não tem a bola de cristal para saber de fato o que vai acontecer. É verdade que o rei Charles III, enquanto príncipe de Gales, entrou em questões importantes ali, sobretudo questões ambientais, e acho que isso é uma sinalização muito promissora do ponto de vista da liderança que ele pode exercer, a liderança até simbólica que ele pode exercer. Por outro lado, a gente sabe que ali sempre faltou bastante carisma do ponto de vista, em comparação, sobretudo, com o que foi a rainha Elizabeth II. Então, a partir disso, a gente precisa saber também o quanto que o rei Charles III vai conseguir se sustentar no trono do ponto de vista da legitimidade dele junto aos britânicos. A monarquia já não é a mesma instituição que foi quando Elizabeth II assumiu há 70 anos atrás. Então, agora ele vai precisar usar aquilo que a mãe dele usava muito bem, a reinvenção, a transformação em algo mais moderno. Se ele vai conseguir fazer isso no alto dos seus 73 anos, a gente vai precisar acompanhar. Mas muitos analistas já dizem, e eu acompanho essa análise, de que esse é um reinado muito mais de transição do que propriamente para inaugurar coisas novas. O reinado, que pode vir a modernizar, de fato, o Reino Unido, pertence claramente ao filho dele, o William, muito mais do que a Charles III. Professor, para a gente finalizar, o tempo vai passando correndo aqui, são várias questões que a gente vai abordando, mas o senhor, de fato, acredita que o movimento político, agora envolvendo, como citamos, Liz Truss, que assumiu essa semana, inclusive se encontrou com a rainha Elizabeth na terça-feira, esse movimento, ele continua sendo balizado dentro do contexto ali da Câmara dos Comuns. É claro que temos um peso muito importante em relação ao luto que vai ser passado nesses próximos dias, mas o movimento político, principalmente em relação à comunidade internacional vindo do Reino Unido, ele permanece nos moldes que já eram estabelecidos, o que, de fato, é um movimento à parte, que soma um pouco de peso, obviamente, em relação aos atos que serão realizados por Liz Truss nos próximos meses. Permanece à parte, Rafael, mas com certeza, como você bem disse, há uma influência, né? Sobretudo, a Liz Truss vai poder fazer, mostrar sua habilidade política e poder fazer desse limão uma limonada, né? Se ela conseguir se firmar como uma liderança importante nesse momento de luto para os britânicos e conseguir, de alguma forma, corresponder ao cargo em que ela está, ela ganha pontos e sai de um momento em que, a gente sabe, o Reino Unido não tem a figura do primeiro-ministro como uma figura popular, como uma figura bastante quista, né? O Boris Johnson saiu, vamos chamar assim, pela porta dos fundos, aí, com uma série de crises. Liz Truss tem agora a faca e o queijo na mão e pode transformar esse luto que os britânicos passam em algo positivo para a sua própria liderança, né? Então, agora a gente vai ter que acompanhar se ela vai ter habilidade para isso, para esse momento de inauguração do governo dela ser também um momento de inauguração de um novo reinado, uma nova ideia de nação, uma nova ideia de reinado sobre Charles III, ou se, de fato, ela vai ter aí dificuldades para conseguir manter a estabilidade do Reino Unido, que também é uma hipótese e também é complicado a gente imaginar aí uma inauguração de mandato e, junto, todo o peso de uma mudança de reinado aí. Acompanharemos. Professor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui e conversar conosco e esplanar um pouco mais esses panoramas que vão se apresentando e que vão aparecer aos longos, ao longo, melhor dizendo, dos dias. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Rafael. Um abraço aos telespectadores da Record News também. Até. Tchau, tchau.